Olá família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha mano, o novo reforço do Chelsea já soltou bomba mano, uma polêmica aí sobre Neymar, quer saber o que ele falou? Vamos pro vídeo. O atacante Mutrit, que acaba de ser comprado pelo Chelsea por cerca de 100 milhões de euros, isso dá 552 milhões de reais junto ao Shakhtar Donetsk, viralizou nas redes sociais, mas não por conta da sua histórica negociação. A polêmica se deu por conta de uma imagem antiga que ele compartilhou em suas redes sociais, nela o atacante aparece em uma praia, até aí tudo bem. A polêmica é que o jovem ucraniano resolveu marcar o Neymar mano, uma pessoa que aparecia em segundo plano dando um mergulho, dando a entender né, que o craque brasileiro se joga dentro de campo, pensa que o campo é uma piscina. Essa polêmica só deve ter ficado no passado mesmo né, porque recentemente Mutrit participou de uma entrevista coletiva aí onde o Neymar mandou um vídeo pra ele né, desejando aí uma boa sorte na sua carreira. E olha o que o atacante ucraniano falou de Neymar na entrevista mano, para nós agora ele mesmo quer jogar pelos grandes na próxima temporada. Ele também rasgou elogios ao Neymar né, disse que é um grande jogador, um cara incrível. Mostra aí a sua admiração pelo craque brasileiro nessa dupla, junto mano na Premier League, que vem sendo falado que é isso né, que o Paris Saint-Germain colocou o Neymar à venda, já definiu o preço e o portal Fitchise né, traz a informação de que o Chelsea aceitou pagar o que o Paris Saint-Germain está pedindo né, sinalizou positivamente.